Um menor foi deixado pela polícia militar na manhã deste domingo, na rua São Jorge, no bairro São José 2. Com ele, foi encontrado uma quantia em dinheiro e uma trouxinha de entorpecente. De acordo com a polícia militar, uma denúncia anônima levou a guarnição até o adolescente, que estaria comercializando entorpecente na rua. Você estava com droga? Você estava revendendo? Não, eu fui fazer um correio para o carro. Seu varão? Não. Só fuma cigarro. Só fuma? Só cigarro. Tem batalha já? Tem. Qual tipo de crime? Sotecário. Quem é o cara lá que está conversando? Eu não conheço, é um cara de mota que chegou lá. Se chegou, foi fazer o correio para o cara. É. E agora, como é que vai ficar a situação? Vamos ver o que acontece ali. Nós fomos informados por algumas ligações anônimas que lá no bairro São José, ao lado da pracinha lá, tinha uma pessoa que estava comercializando entorpecente. Depois das características, deslocamos o local, encontramos a pessoa com as características que foram despassadas e quando pediu para ele colocar a mão na cabeça, ele jogou o produto ali próximo da viatura. Nós fomos verificar e era uma trouxinha para ser pasta básica de cocaína. Eu estava aí, continuando a revista, tinha um pouco de dinheiro no bolso, né? Dessa forma, ela deu um vale, por exemplo, para ele, estava com o caminhão da delegacia. Segundo ele, é menor, né? Nós não fizemos checagem dele ainda, mas vamos verificar se trata do menor mesmo ou não. Ele já tem passagem, né, Sérgio? Sim, segundo ele, tem algumas passagens por tráfico também.